Mesmo quando o ano começa, a gente tem aquelas dúvidas, fica batendo a cabeça, não sabe onde fazer armário, onde procurar. Aqui na Olidec é uma excelente dica pra você. Olidec vai fazer o armário do quarto que você sempre sonhou, no design que você quiser, com o acabamento que você preferir. E o Olívio, ele tem aí umas excelentes dicas, o pessoal dá sugestões, faz o projetinho. Projeto de acordo. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Exemplo de preço, pro pessoal ter uma ideia, Olívio. Um armário como esse, por exemplo, pode ser também em outro tipo de acabamento. Apenas R$ 258,00 o metro quadrado colocado em 5 vezes sem juros. Entrega em 15 dias úteis. É o mais importante. Claro, porque você não vai ter dor de cabeça. Às vezes a gente manda fazer um armário e não fica pronto, a gente fica morrendo de raiva. Aqui não. Em 15 dias úteis você pede o seu armário, olha, tá lá na sua casa pra você ficar completamente relaxado. E curtir, né, os móveis, porque começa o ano, tem que começar bem tranquilo, sem dor de cabeça nenhuma. Inclusive você que procura cozinha. Eles têm várias aqui. Você pode trazer as venditas, eles vão fazer o projeto sem compromisso e todas com preços especiais. Vem andar por aqui pra gente mostrar esta cozinha que nós sempre passamos o preço. Hoje a gente vai dar uma reforçadinha que sempre o Olívio passa o preço do metro linear, né? Exato. Na cozinha, a parte superior, apenas R$ 190,00 o metro linear colocado em 5 vezes sem juros. E entrega em 15 dias úteis. Então tem que correr pra Olidec. São 42 anos de garantia. A gente vai passar também o preço da parte inferior. Apenas R$ 270,00 o metro linear colocado também em 5 vezes sem acrédito. Avenida Ibirapuera, 3.303 em Moema. Avenida Paz de Barros, 1.701 na Moca. Shopping Mapping ABC em Santo André. Shopping Móveis Castelo no Tamboré. E a loja que abre aos domingos é... Decor Center Saúde na Avenida Miguel Estefano. Telefone. 536-0606. Chame o orçamentista. É sem compromisso. Olidec, esperando por você. Tchau. Tchau.